Olá, meus amores! Estamos encerrando mais uma semana, mais uma semana sendo concluída e hoje nós iremos iniciar nossa aula com matemática. Isso mesmo, nossa aula de hoje será de matemática. E é uma pena que vocês não possam estar saindo de casa para aproveitar o final de semana, mas isso não significa que vocês não possam se divertir. Você pode aproveitar e dar a sua casa com cinema, pedindo para a mamãe fazer uma pipoca, um suco e aproveitando em família. Veja só, hoje nossa aula será bem fácil e vocês irão conseguir realizar as atividades rápido. Então, para ajudar a tia, a tia trouxe nosso amiguinho Tico! Olha ele aqui! E nós iremos aprender só um pouquinho sobre cheio e vazio. E ele trouxe dois exemplos, vejam só. Esse potinho de letrinhas está cheio, como vocês estão vendo. E esse potinho de letras está vazio. Então, um potinho cheio e um potinho vazio. E nossa atividade de hoje será para que vocês circulem os objetos que estão cheios e façam um X nos objetos que estão vazios. E virando o livro e a folha, na página 76, vocês terão que desenhar peixinhos no aquário que está vazio, feito esse potinho que o Tico está segurando. E vocês irão observar qual é o aquário que está vazio. E irão desenhar peixinhos. E então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós estamos nos despedindo de mais uma semana. A tia espero que vocês tenham concluído as atividades, tenham conseguido realizá-las, tá certo? Um beijo e bom final de semana! Tchau, 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 tchau!